Alegria pneumática, a alegria que não passa, a alegria que é fruto do Espírito. Aonde nós podemos encontrar essa alegria? Você vai encontrar essa alegria no mundo? Você vai encontrar essa alegria na bebida? Você vai encontrar essa alegria nos vícios? Você vai encontrar essa alegria aonde? Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Viva de Coriezo, Péreo e Cor Maria. Nesse dia 2 de maio de 2024, nós estamos aí nesse mês mariano. Nós estamos aí encaminhados ao Pentecostes, nesse tempo tão bonito que é o tempo da Páscoa. Hoje é dia de um grande santo, um santo que combateu muitas heresias no seu tempo, que é santo Atanásio, bispo aqui de Alexandria e ele é então aí o nosso padre. Ele é padre da igreja, nosso doutor. Então nós vamos pedir a intercessão dele principalmente para os erros do nosso século, que tenhamos a coragem também de combater aí com toda a veemência. O evangelho que hoje é proposto aqui nessa quinta-feira é o evangelho de São João, no capítulo 15, versículos de 9 a 11. E no finalzinho aqui do discurso, você sabe que o capítulo 15 de João é a videira, é o discurso da videira, né? A videira que não está enxertada ali, o ramo que não está enxertado na videira, ele não produz frutos. E no finalzinho, ele então, ele diz claramente, né? O vosso fruto permaneça a fim de que tudo que pedires ao meu pai e meu nome, ele o concederá. Mas não é só isso que eu queria meditar. Esse fruto disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. Mas que alegria é essa do fruto? Que alegria é essa? Alegria de gerar frutos. Alegria de dar frutos. Alegria de não ser aqui um ramo estéreo que não produza nada inútil. Santo Agostinho fala o seguinte aqui, né? Qual é a alegria de Cristo em nós, senão que Ele se digne de se alegrar em nós? A alegria do Cristo é se alegrar conosco. Agora, fazendo um exame de consciência na tua vida, na minha vida, será que nós conseguimos, ou será que nós conseguimos alegrar o Senhor? Ou que o Senhor se alegre em nós? Será que o Senhor se alegra com a nossa vida, com a tua vida, com a minha vida? Do jeito que a gente leva? Do jeito que você está levando a tua fé? Do jeito que você está levando aqui o seu cristianismo? Do jeito que você está levando as coisas? Cristos se alegra em você? E qual é a nossa alegria que promete contemplar, se não ter parte com Ele? De seu lado, Ele já possui a perfeita alegria no que tange a nós, conhecendo-nos de antemão e predestinando-nos para essa alegria, mas essa alegria não estava em nós, porque nem existíamos para dar-lhe abrigo. Introduziu-se em nós quando Ele nos chamou. E essa alegria, com razão, chamamos de nossa, porque por ela gozaremos a bem-aventurança. E ela começa na fé dos que nascem e se completa no prêmio dos que ressuscitam. A fé, ou a alegria, começa quando você renasce e renasce no batismo e ela vai terminar como prêmio quando nós ressuscitamos. Então, como dizia Santa Teresinha, não existe aqui uma alegria perfeita, não existe alegria perfeita na eternidade, mas a nossa alegria vai ser completa quando nós ressuscitarmos. É essa a alegria que a gente busca. Hoje, o que mais você vê no mundo é uma alegria, mas uma alegria passageira. Alegria de uma noite, alegria de algumas horas, alegria de alguns momentos de prazeres que nós temos aqui, mas a alegria pneumática, já que nós estamos, então, no tempo da Buscando Pentecostes, a alegria pneumática, a alegria que não passa, a alegria que é fruto do Espírito, aonde nós podemos encontrar essa alegria? Você vai encontrar essa alegria no mundo? Você vai encontrar essa alegria na bebida? Você vai encontrar essa alegria nos vícios? Você vai encontrar essa alegria aonde? Se não for no Cristo, se não for no Senhor, não tem como. E o meu prazer é colocar as minhas delícias nele e colocar a minha alegria nele, para que ele possa se alegrar com a minha vida. Essa é a nossa função e essa é a nossa alegria. O resto eu não sei. O resto pode ser uma euforia, momentos passageiros de exaltação, sei lá, de gozo, não sei. Momentos passageiros e rápidos que não contentam o nosso coração e a nossa vida. Eu não estou contentado com essa alegria. Eu não consigo conceber alguém que se contenta com coisa pela metade. Mas a alegria será completa no prêmio dos que ressuscitam. Pela intercessão de São Xabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautini, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.